E chegaram em Rio Preto hoje de madrugada os quatro homens que foram presos em São Paulo por policiais da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG. Os homens são suspeitos de furtos e roubos a um condomínio de luxo na cidade. Os quatro suspeitos são três brasileiros de 28, 25 e 19 anos e um paraguaio também de 19 anos. Todos foram presos em São Paulo e tem antecedentes criminais por assalto, segundo a DIG. A quadrilha é suspeita de roubos e furtos em condomínios de luxo em Rio Preto. Os crimes foram cometidos em abril. Pelas imagens do circuito interno, dá para ver que os criminosos chegaram desarmados na portaria e depois de se identificar como parentes de um morador, entram tranquilamente no prédio. Com base nessas imagens, a DIG começou as investigações e conseguiu identificar os criminosos. Eles teriam levado mais de 35 mil reais em objetos de quatro apartamentos de luxo no dia 5 de abril, no Jardim Urano, Zona Sul de Rio Preto.